O respeito pelos direitos humanos no mundo no último ano conheceu a cabronhantes retrocessos. Para eles também contribuíram, lamentavelmente, contradições, disfunções e políticas perversas da União Europeia que nos descredibilizam. Em países grandes e pequenos, onde a União tem influência, como a Etiópia ou Bahrein, porque se calou diante de abusos sistemáticos, incluindo tortura, prisões arbitrárias, massacres. Ou como no Sudão ou o Mianmar, porque financiou e cooperou com governos que vivem de violar os direitos humanos. Porque deixou escalar na Síria e noutros conflitos, os conflitos, onde chega até, é o caso da Síria, sem saber ou querer a financiar equipamento militar do regime de Erdogan, que persegue cruelmente curtos, jornalistas e quaisquer opositores dentro e fora do país. O regime com o qual a União Europeia fez um negócio imoral sobre refugiados. Ou na Palestina, onde a União se resigna diante da ocupação israelita, que além de inviabilizar a solução de dois Estados, significa repressão e humilhação de todo um povo, que já conta centenas de manifestantes pacíficos assassinados em Gaza só neste ano. Nestes e noutros casos, a nossa credibilidade está em causa. Como podemos ser credíveis a promover os direitos humanos no mundo, se também não olhamos para dentro da União Europeia? Muito obrigada, colega Gomes. Se seguiu por uma minuta o colega Cristiano. Obrigada. 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 Obrigada.